Especialistas em esportes eletrônicos e representantes de empresas estiveram no Senado nesta quinta-feira para debater o projeto de lei que tenta regulamentar o setor. O texto de autoria do senador Roberto Rocha, do PSDB, prevê que e-sports, quando praticados de modo profissional, teriam que seguir regras nacionais e internacionais aceitas pelas entidades responsáveis. A senadora Leila Barros, do PSDB, que propôs a audiência pública, questiona a eficácia da regulamentação do setor. Não significa, entretanto, que é o melhor caminho para o futuro desse segmento. Até porque, sem que tenha havido uma regulamentação legal, o setor vem evoluindo de forma expressiva e evidente no país. O projeto de lei foi aprovado em julho pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, mas teve que voltar ao colegiado para que seja analisada uma emenda apresentada em plenário. O senador Stevenson Valentim, do Podemos, reconheceu a importância do mercado de e-sports, mas fez críticas. Eu conheço alguns jogos, senador Leila, que o jogador tem prazer em bater no policial no jogo. Não bate na vida real, mas vai bater no videogame. Tenho prazer de bater nas mulheres. Mas o diretor executivo da BBL e Esportes, Léo de Biasi, reiterou que não há nenhuma ligação comprovada entre os jogos eletrônicos e casos de violência. Uma das questões que falam é realmente que alguns títulos são violentos, que poderiam causar distúrbios para os nossos jovens e para os nossos jogadores, mas a gente tem uma comprovação já de diversos estudos, de diversas matérias, que mostram que realmente nada foi comprovado nesse ponto. Nada realmente que levasse ou lincasse a qualquer massacre, a qualquer infelicidade que nós tivemos na nossa sociedade. Mais uma audiência pública sobre o tema está marcada para o dia 21 de novembro. Tchau. Tchau. Tchau.